Diferente da vida da atividade empresarial, que o lucro é privatizado, é para si e você não pensa nas pessoas, você pensa em sempre arrecadar mais, ganhar mais e coloca os números na frente das pessoas. Eu não e para mim o modo de ver a gestão pública é a forma que você tem, o mecanismo, que é o instrumento que você tem para fazer políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, especialmente os mais carentes e os menos favorecidos. Esse é o lucro de uma administração pública e tudo isso você deve fazer baseado na lei de responsabilidade fiscal. Então a nossa gestão é uma gestão humanizada, uma gestão que prioriza as pessoas e dentro dessa prioridade de gente eu priorizo os mais carentes, os mais pobres e os menos favorecidos. Então eu coloco as pessoas à frente da cidade, eu coloco as pessoas à frente dos números, eu coloco as pessoas à frente das estatísticas. Então a causa e a razão de uma prefeitura é garantir, de um poder público, no caso a prefeitura municipal, é garantir a satisfação e atender as necessidades das pessoas, garantir a satisfação da população. Criar ações políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, que torne que é uma uma cidade melhor para se viver mais humanizada e com mais qualidade de vida. Esse é o grande lucro em uma gestão pública e dessa forma eu administro Cuiabá. Essa valorização do serviço público, ela está dentro desse contexto, porque eu preciso dos servidores públicos motivados, respeitados e valorizados, porque Cuiabá precisa deles para levar as políticas públicas lá na ponta, para que elas cheguem lá na ponta com dignidade, com humanização, com eficiência, melhorando de fato a vida das pessoas e os bairros onde moram as pessoas que vivem em Cuiabá. Então por isso precisamos ter, com responsabilidade fiscal, essa política de valorização do quadro dos servidores públicos municipais, vale ressaltar que todas as categorias que tiveram a sua valorização dentro da LRF, eu fiz valer um dispositivo, o último artigo, o penúltimo artigo de todas as leis diz que aquelas conquistas gradativas, elas só podem ser pagas se não ultrapassar os limites da responsabilidade fiscal, senão vai haver um corte aí e todas as categorias sabem disso. Então não há a menor ameaça de comprometimento das finanças do município, muito pelo contrário, eu entrego uma Cuiabá muito melhor do que aquela que eu recebi.